Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês um incrível projeto de desenvolvimento para um novo tipo de modelo de C-390 Milênio da Embraer com capacidade para desempenhar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento mas também armado com mísseis guiados para a Força Aérea Brasileira mas o que significa para a Força, para a FAB esse tipo de equipamento e o que significa essa função especial anunciada pela Embraer mas antes peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações e que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica e tenho um recado para você, seja membro do canal ajude o Área Militar com o crescimento aqui na plataforma e é muito fácil, basta clicar no botão seja membro e você vai ter benefícios exclusivos por exemplo, você vai poder assistir a um vídeo aqui no Área Militar de forma exclusiva e primeiro que todo mundo e ainda seus comentários ficarão destacados dos demais aqui em cada vídeo então é muito fácil, clique no botão seja membro e isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho então a Embraer e a Força Aérea Brasileira em conjunto anunciaram o início de estudos colaborativos para identificação de potenciais adaptações e plataformas para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento as plataformas que devem ser utilizadas para esse tipo de procedimento na Embraer sem dúvida já estão operacionais e conhecemos muito bem é a maior aeronave já feita na América Latina é o C-390 Millennium a versão, modelo, cargueiro ou transportadora da Força Aérea Brasileira e da Embraer que já exportou para vários países isso de fato é muito positivo tanto para a FAB quanto para a própria Embraer possivelmente pela expansão e vitrine internacional que esse tipo de modelo deve fornecer para a empresa, para o Brasil em si que vai gerar além de um modelo melhorado um modelo com uma função especial vai também esquentar o mercado interno brasileiro principalmente dando mais empregos fazendo empregos de forma direta e indireta para o setor aeroespacial do país e isso é claro também que reduz o gasto em desenvolvimento com um novo tipo de aeronave do zero um investimento que pode ser direcionado especificamente para esse tipo de projeto de desenvolvimento de potenciais adaptações a esse tipo de plataforma de vigilância, inteligência e também reconhecimento e também o que significa essa missão especial para o cargueiro ele deve receber a tecnologia de ponta que vai além de coletar mas também compartilhar informações em pleno ar com plataformas sejam propriamente aéreas como caças de combate outras aeronaves também de vigilância plataformas terrestres, plataformas navais e também espaciais em apoio às operações militares em andamento e que fazem parte também de um sistema de engajamento de dados melhorando nas decisões dos comandantes que estejam ali empenhados em determinada missão para se ter uma ideia da dimensão e importância desse tipo de equipamento como IVR ou inteligência, vigilância e reconhecimento na sigla em inglês conhecida como ISR a Rússia e os Estados Unidos fazem isso diretamente também do espaço por exemplo, os Estados Unidos possuem a Força Espacial Americana criada por Donald Trump em conjunto com a agência National Reconnaissance Office e a National Geospace Intelligence Agency que compartilham entre si essa tarefa de ISR essa tarefa de inteligência, vigilância e reconhecimento baseada exclusivamente em satélite desde 2021 e também fazendo um compartilhamento com diversas outras plataformas terrestres, aéreas e também navais então isso quer dizer que a Força Aérea Brasileira ela não possui essa capacidade hoje de função e IVR pelo contrário ela possui sim, porém de forma mais restrita por exemplo, no atual cenário em que estamos vivenciando estamos pisando nessa geopolítica muito mais confusa do que alguns anos anteriores hoje é essencial ter esse tipo de mecanismo complexo, mas importantíssimo para as Forças Armadas do Brasil priorizando, é claro, a segurança e a defesa do Estado Brasileiro hoje, a Força Aérea Brasileira ela usa sistemas como eu já havia dito mais restritos por exemplo, que apoiam é claro, operações do Civan e do Cipan do Ministério da Defesa em conjunto com a Força Aérea Brasileira por exemplo, como a aeronave Embraer IMB-145 também conhecida como E-99 que opera numa função de alerta aérea antecipado e controle e também realiza capacidade de forma mais autônoma de vigilância e controle aéreo e por fim a FAB também ela desempenha um grande papel através dos seus sistemas de veículos aéreos não tripulados remotamente controlados conhecidos como VANT ou simplesmente como drones que destaques ali para os drones de origem israelenses como a Elbit Hermes 450 temos também o Hermes 900 e a Israel Aerospace Industries Head-on que ambos possuem a sua restrição própria sim mas desempenham um grande papel uma grande função na vigilância e também reconhecimento acima de 30 mil pés principalmente em regiões de fronteira ou 9 mil metros de altitude que inclusive pode carregar por exemplo o drone Heron que pode carregar pequenas cargas em sua em sua estrutura pode ser carga explosiva ou não no entanto a Embraer ela divulgou nesse comunicado uma imagem bem interessante do C390 Millennium com dois armamentos guiados em cada handpoint das asas então isso chamou minha atenção e o que será que isso significa na prática será que ela estaria possivelmente buscando uma concorrência com análogos na função até mesmo função de patrulha naval como o Boeing 737 P-8 Poseidon não sabemos não sei também confirmar isso porque não há informação relacionada a isso mas que observando essa imagem possivelmente podemos trazer nesse cenário de debate de forma muito natural sem medo de errar é claro por conta que o Poseidon ele possui essa capacidade de lançar armas guiadas nessa função de patrulha marítima de caça submarino e também antinavio e também eu acredito que talvez a empresa brasileira e a FAB elas as instituições elas busquem estejam se concentrando realmente no setor de multifunção tanto de IVR quanto também de patrulha marítima e é uma conjuntura que eu estou trazendo pra vocês posso estar errado ou acertar de alguma forma sobre essa questão esse processo de adaptações e plataformas que a Embraer e a FAB anunciaram recentemente então pra finalizarmos sem dúvida que é mais um projeto importante entre as intenções positivas da Embraer e da Força Aérea Brasileira em trazer uma melhor proteção principalmente para toda a nossa dimensão 22 deste Brasil que é imenso que é rico e que precisa de uma proteção cada vez maior principalmente nesse novo cenário geopolítico que estamos pisando que estamos vivenciando e por ser uma empresa de capital misto eu boto fé que realmente vão entregar uma plataforma robusta tecnológica e de alta performance e operacional que será não só utilizado aqui no Brasil mas por outras forças aéreas em todo o mundo acompanhando o sucesso do KC390 e do C390 Millennium a nossa maior aeronave da América Latina que tem DNA brasileiro espero que tenham gostado desta análise peço gentilmente para se inscrever ativar as notificações que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho curta e compartilhe o vídeo se gostou para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal no próximo vídeo no próximo vídeo Tchau, tchau.